A Polícia Militar de Três Lagoas tem realizado reuniões com os presidentes de bairro, os presidentes das associações de moradores de bairro. A ideia é identificar os principais problemas na área de segurança pública aqui em Três Lagoas, nesses bairros. O Rodrigo Lucas conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar e traz as informações pra gente agora. E visando uma aproximação com a comunidade, a Polícia Militar aqui de Três Lagoas tem realizado diversas reuniões com coordenadores das associações de bairros aqui da nossa cidade. Eu converso agora com o comandante Paulo, que é comandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Comandante, é importante essa aproximação da Polícia Militar com a população em geral no bairro. O que foi discutido nessas reuniões em específico? Bom, primeiramente cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelo canal da Rede TVC, ok? Nós realizamos uma reunião com as associações de moradores da nossa cidade, no intuito de ouvir os anseios, né? É a Polícia Militar mais próxima do cidadão, mais próxima da comunidade. E foi com esse objetivo de criar essa proximidade, né? Do cidadão ouvir diretamente do cidadão os anseios. E os presidentes de bairros, eles têm esse objetivo de o quê? Representando a sua comunidade, levar as situações com relação à segurança pública que estão ocorrendo na sua região. Então, foi realizado no dia 20 de maio, certo? Uma reunião com alguns representantes que estiveram ali presentes. Nós tiveram participando ali o presidente da União, Três Lagoense, de Associação de Moradores do Céus, do bairro Paranapungá. A senhora Angelita também, que pertence a essa associação também. É presidente da Associação das Mães Unidas. E a senhora Janete, é vice-presidente também da OTAN. Entre outros presidentes de bairros, estiveram ali participando dessa reunião, que foi muito positiva. Quais foram as principais demandas realizadas através desses coordenadores pedidos para a Polícia Militar? Certo, é só lembrar que tiveram presentes ali as associações dos moradores, presidentes do bairro Interlagos, do bairro Colinos, do bairro Vila Nova, Jardim das Oliveiras, Nossa Senhora Aparecida, Primaveril, Montanini, Maresias, ok? Entre outros bairros que estiveram ali presentes. E nós pudemos ouvir, entre as reivindicações maiores, foi lógico a atividade de policiamento. A presença de mais policiais realizando rondas no bairro, nos locais. Mas também muita reclamação de som alto, perturbação de sossego. Certo, eu creio que essa é a campeã das ocorrências, principalmente nos sinais de semana. Perturbação de sossego, infelizmente, nos sinais de semana, o maior índice de ocorrências nosso é de perturbação de sossego, som alto, enfim. Também algumas questões específicas em relação às existências de boca de fumo, né? Como assim, algumas denúncias. E aí nós já colocamos à disposição o 39199700, que é o nosso canal WhatsApp. Que a comunidade, o cidadão, ele pode fazer a denúncia não necessitando se identificar, ok? E também fizeram outras solicitações de policiamento específicas, que nós estaremos, assim, de modo estratégico, certo, realizando, fazendo frente a essas demandas. E é importante, né, esse contato direto com a população, até para criar um vínculo da população com o trabalho da Polícia Militar também, específico nos bairros, né? Sim, eu saí da reunião, foi nossa iniciativa, iniciativa do nosso comando aqui, do segundo batalhão, de fazer essa reunião para estar ouvindo a sociedade, a nossa população. E eu saí de lá muito satisfeito, sabe, Rodrigo? Saí de lá muito contente com essa reunião. Espero que mais delas venham a ocorrer. E já concito essa aproximação, concito que as comunidades, os bairros que não tiverem representantes, que designem, que nomeiem representantes de seus bairros, para que nós possamos ouvir de perto os anseios das nossas sociedades, e das demandas que cada bairro possui, cada bairro apresenta. Tá certo, comandante, muito obrigado ao seu depoimento aqui para nós, para a nossa equipe. E só lembrando que a população pode denunciar, a população pode ajudar o trabalho da Polícia Militar, que é de suma importância para trazer segurança, não só para os munícipes de Três Lagoas, mas para toda a nossa região. Volto com você no estúdio.